Ele tá aqui, é ele, é ele, eu sei que vocês estavam na maior expectativa. Ele está em mão finalmente, vamos descobrir como cheira esse danadinho. Hoje o vídeo é unboxing primeiras impressões do Supremo Absolu, contratipo do Creed Aventus Absolu, que tá chegando aqui no Brasil custando nada mais, nada menos do que 5 pau. Eu não pesquisei o preço, né, mas... Por exemplo, um perfume de 500, se eu não me engano, tá 500 e poucos dólares lá fora, aqui no Brasil tá custando 5 mil. Ah, cotação e tal, enfim, né, esse é o preço. 500 dólares num Roger, aqui no Brasil você compra por 5 mil, né. A não ser que você compre na The King of Tesla, que é bem mais barato, né. Mas nas lojas como o Niche, nas lojas de shopping, né, é caro. Mas nós temos o contratipo agora e a In The Box lançou e vamos descobrir como é. Vou dar a linheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né. E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Crivate Basf fazendo mais um de seus trabalhos, mais um de suas artimanhas. Um dos fundadores aqui do canal. Vamos deslacrar este danado e ver qual é que é. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui, né, vídeo de primeiras impressões, adivinha o que que dá pra saber as primeiras impressões, né. É a primeira experiência de o que que você sente, como é que é o perfume assim que você abre e você vai cheirar o danado, né. Dá pra ter mais ou menos uma noção de usabilidade, né. Dá pra saber algumas coisas assim por cima, o que que é o cheiro. Eu vou, gravo uma parte, né, e depois eu volto e depois de usar o perfume por um dia inteiro. Então dá pra você ter ali mais ou menos uma noção, né, mas não é uma resenha completa. Mas muita gente já se orienta, já se referencia por isso, já quer saber de cara, por exemplo, o perfume é doce, não é, já dá pra saber. É uma fragrância mais outono, inverno, verão, já dá pra saber também, né. Esse tipo de coisa. Mas está aqui, Supremo Absoluto, Supremo Absolu, né. Muito curioso, aí in the box tem o Aventis, contratipo do Aventus. Aí você tem o New Aventis, que é contratipo do Aventus, nos bets mais recentes. Aí você tem o Colônia Aventis, que é o contratipo do Aventus Colônia. E aí o Aventus Absoluto é o Supremo Absoluto. Não há muita lógica por trás do processo de batizamento dos perfumes da Enderbox, mas é o Supremo Absoluto e é isso aí. Aí você escolhe se você atura ou surta, né. A gente atura o nome 0155. Já tem mais perfume da Enderbox do que tem pokémons da primeira geração, né. Aqui já é, ó, 0155. O Cindaquil. É o Cindaquil. Posso estar enganado, mas beleza, né. Enfim, eu experimentei o Aventus Absoluto numa loja e confesso que eu não fiquei encantado. Mas tem o viés, né, porque é um perfume muito caro, é um perfume de nicho. O Aventus já é uma fragrância que coloca o patamar lá em cima. E se a gente for avaliar, tem que ser com um patamar lá em cima também. Achei o Aventus Absoluto bastante comercial, né. O contratipo também vai, consequentemente, ser. Porém, ele é um contratipo. Você não vai pagar dois mil e pouco, na melhor das hipóteses, no perfume. Então, a comparação é diferente. Ai, como pode? Você não gostou do nicho, mas está pagando pau para o contratipo? É porque são parâmetros diferentes. Eu, por exemplo, não achei que o investimento financeiro valeu a pena no perfume de nicho para você ter uma fragrância que é de nicho com cheiro de designer, né. Para mim, aquele Aventus Absoluto, se viesse num frasco custando ali no máximo 900 reais, estava de muito bom tamanho, além de ser muito fraquinho. Eu experimentei, borrefei nas costas da mão, fui lá, passei, andei pelo shopping. Algumas olhinhas depois, cadê? Muito suave. Performance, sim, que lembra o The One, The Dolphin Gabbana, né. Acredito eu que, se seguir os demais parâmetros, né, dos perfumes da In The Box, a gente vai ter um perfume aqui mais potente, né. Então, vamos descobrir. Porém, né, eu já coloco assim, sem nem experimentar ele daqui. Não vamos colocar uma expectativa tão alta em relação à performance. Talvez ele não tenha tanta performance assim quanto a gente imagina. Tipo, 12 horas de fixação. Ele vai fixar ali umas 8, 9, 10, não é 12. Aí tem gente que vai falar, água, deixa o churro. Então, né, colocando essas ressalvas logo de cara, né. Então, uma borrifadinha aqui pra gente sentir e as outras aqui pra gente ir bem, bem cheiroso mesmo. É. Imagina uma mescla, e foi por isso que me decepcionou o Aventus Absolu, mas imagina uma mescla do Creed Aventus. No caso aqui, algo entre o Aventus e o New Aventus. Ele é mais puxado pro lado do abacaxi do que o New Aventus, mas ele é menos do que o Aventus. Misturado com algumas pitadas que lembram o Sauvage Elixir. Esse é o Aventus Absolu. E é isso, é exatamente isso que eu tô sentindo aqui no Supremo Absolu. Você tem o abacaxi muito suavemente adocicado, muito discreto, quase nada de doçura, mas tem doçura ali no abacaxi. Junto com a groselha negra, é um abacaxi que puxa mais pra um lado gordinho. Há uma certa citricidade maior. Quando a gente vai comparar, por exemplo, com o New Aventus, ele é menos cítrico. Mas comparado com o Aventus, ele é mais cítrico. Tem um aspecto aqui, é uma mescla das três frutas. É a groselha negra, é o abacaxi e é também a bergamota. É um abacaxi mais maduro, levemente adocicado, suculento, uma bergamota cítrica. Não tem aquele aspecto cascudo, mas tem aquele aspecto mais verdinho de fruta que não amadureceu tanto. Então você tem essa dicotomia, assim, de um abacaxi que é maduro e não maduro ao mesmo tempo. É como se você tivesse ali uma mescla dos dois. Você tem dentro de um pote, assim, um abacaxi maduro e um abacaxi verde, e aí você sente o cheiro dos dois ali misturando. É isso. Junto com um aspecto, uma base, um fundo, que não é aquele amadeirado sumaçado que a gente conhece do Aventus, mas é como se fosse um Sauvage Elixir. Tem aquela sensação um pouco mais ardida e amadeirada. Acredito que seja canela. Eu não lembro exatamente, mas é uma canela um pouco mais seca, uma canela um pouco mais ardida também, especiada. Tem um leve toquezinho, assim, puxado para um... Algo que lembra um... Não chega a ser licoroso, mas é uma coisa assim. Dá para sentir alguma coisa que parece lavanda também. É como se o perfume tivesse uma pequena faceta barbershop. O mais legal é que ele é bem mais complexo do que o Aventus, de fato. Você sente várias coisas ao mesmo tempo. E eu senti no Aventus Absolu, e dá para sentir isso muito bem aqui no Supremo Absolu. A diferença que eu já sei, assim, que eu lembro, que me impactou muito quando eu experimentei o Aventus Absolu, é que o Aventus Absolu está mais doce do que o Supremo Absolu. Não é uma coisa totalmente discrepante, mas eu senti um maior dulçor. Aquele aspecto de Alcaçuz presente no Sauvage Elixir, que é tão marcante, eu senti com uma boa força no Sauvage Elixir, que eu sinto bem com uma boa força no Sauvage Elixir, senti com uma boa força também no Aventus Absolu. E aqui está presente, você sente também, mas é amenizado. Acredito que isso talvez seja um ponto mais positivo para o perfume. Enfim, eu vou utilizá-lo agora como o meu perfume do meu resto do dia, à noite também, e amanhã cedinho eu gravo a segunda parte, contando como foi a evolução do perfume, como ele foi se destacando ali ao longo do dia, tá certo? Então vamos para o nosso Jump Cut. Posso fazer uma coisa diferente para o Jump Cut hoje? Vamos para o nosso Jump Cut. Gostaram desse corte? É, às vezes a gente vem e a gente consegue trazer aqui um pouco de criatividade. Enfim, um dia inteiro utilizando o Supremo Absolu. Já dá para tirar algumas conclusões a respeito do perfume, embora eu acho que você deva, antes de comprar, esperar sair a resenha completa desse draginho. É uma fragrância que traz elegância, sofisticação, o cheiro dele é para tentar remeter, tentar emular isso, né? É uma versão mais complexa, com mais camadas de algo entre o Aventis e o New Aventis. Durante a secagem ele tem esse comportamento, a abertura dele é um pouco mais cítrica, mas na secagem vai dando uma diminuída e dá mais espaço, de fato, para o abacaxi. O combo de abacaxi e groselha negra, que você sente, assim, mais puxado para o lado do Aventis mesmo. Mas ele tem uma certa leveza ali ainda que faz com que ele seja mais próximo do New Aventis. Porém, não é uma fragrância com a mesma versatilidade do New Aventis. E eu acho que com esse lado mais especiado dele de canela e outras coisas, ele vai acabar ficando um pouco mais restrito. Um uso mais primavera, outono e inverno. Não acho que seja um perfume realmente para o verão, né? Para esse calorão aqui que está vindo. É o tipo de fragrância que você vai usar provavelmente em encontros românticos, ele dá certo. O Aventus e os seus contratipos, os milhões de contratipos que eu tenho aqui dele, sempre me renderam elogios, sempre foram muito bem aceitos pelo público. Eu sei que o Aventis tradicional, algumas pessoas torcem o nariz. É um perfume mais desafiador, de fato, né? Então, mas ainda assim, né? Sempre que eu utilizei ele, as pessoas ao meu redor elogiaram ou comentaram de forma positiva. Afinal de contas, um elogio é um comentário de forma positiva, né? Enfim. Então, você pode utilizar ele para o encontro romântico, dá para utilizar no ambiente de trabalho, dá para utilizar, por exemplo, num barzinho de social, ele cai muito bem, numa faculdade ele cai muito bem. Não vejo ele como um perfume para você utilizar numa academia, como uma assinatura. Não vejo ele como uma fragrância baladeira. Inclusive, a performance dele, esse primeiro uso, teve uma performance que eu diria ser muito parecida com a performance desses perfumes mais formais elegantes barra encontros românticos, como é o Bulgari Men in Black. Ele fixou um bom tempo na minha pele, dá para estimar ali que ele vai ultrapassar as 10 horas, acho que com uma relativa facilidade, mas ele não é o tipo de fragrância com projeção muito extensa. Ele não é o tipo de perfume que é super potente em projeção. Ele teve uma projeção bem legal ali na primeira hora, mas depois disso ele já ficou bem mais calmo, mais rente do que, por exemplo, o Aventis, que é bem expansivo. Mas ele é mais potente que o New Aventis. Ele é, de fato, um híbrido ali entre os dois, com essa adição de especiarias que lembram o Sovage Elixir. Esse dulçor, né, que eu falei ali, pelo menos que aparenta estar na saída, né, ele vai e permanece no perfume por um tempo e depois ele desaparece. E quando ele desaparece, eu senti uma faceta um pouquinho puxada para o lado do barbershop, né. É bem discreto, no começo é mais discreto, mas depois ganha um pouco mais de força e fica ali. E aí o perfume é zero açúcar, sem nenhum dulçor, né, durante a secagem. Que legal, é bem interessante. Agora vou testando ele ao longo dos próximos dias, né, para ver como é que ele vai se sair. Vou testar no calorão. Afinal de contas, estou indo para a praia, né, vou passar lá pelo menos uns 15 dias para economizar um dinheiro e para cuidar da minha saúde, né, que eu preciso fazer vários exames. E ver se ele, de fato, aguenta o tranco no calorão. Pelo menos nesse primeiro momento aqui não parece ser, de fato, um perfume para o verão. Tá certo? É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele. Em planos a partir de R$2,99 é o que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente... uma excelente semana. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.